Se não sou nunca perto dos dedos, é sentar, sentar e falar. Olá Crazies! Então, eu hoje vim vos trazer um vídeo e sim, eu sei que estive duas semanas, duas semanas e meia, sem meter nenhum vídeo, mas tem uma razão muito simples, o meu carregador do computador deixou de funcionar e, como vocês sabem, eu não entendo o meu computador, não posso editar vídeos e não vou meter um vídeo simplesmente sem ele estar editado. Portanto, escolhi não pôr vídeos e eu juro que isto não é desculpa nenhuma, este ano está a ser um verdadeiro desafio para mim, ao mesmo tempo que está a ser muito bom, também já me aconteceram muitas coisas e, como vocês sabem, no mundo estão a acontecer muitas coisas e, por isso, peço mesmo desculpa, vocês sabem que eu gosto mesmo de fazer vídeos, mas tem sido impossível. Mas hoje estou cá, é para isso, para vos trazer um vídeo e, como eu sei que todos nós devíamos estar em casa ou, pelo menos, aquelas pessoas que não têm que ir trabalhar deviam estar em casa, eu hoje vim vos trazer umas dicas do que é que vocês podem fazer para melhorarem, tipo, a vossa autoestima, para não pensarem como ficar malucos por estarem, tipo, em isolamento em casa, exatamente devido à questão do vírus. Só queria primeiro referir que é mesmo muito importante e, por favor, cumpram esta norma de estarem em casa. Eu sei que não é uma norma fácil, mas, por favor, cumpram-na para que todos os profissionais de saúde e toda a gente que está a trabalhar para novas vacinas, quem está lá mesmo direto, como eu já disse, seja, que torne possível ter um cuidado para todos, porque se todos nós começarmos a ser egoístas e a querer sair à rua, não vai haver possibilidade de cuidarmos de toda a gente. Eu falo em nós, porque eu, apesar de ser uma estudante de enfermagem, sou também, vou ser daqui a dois anos, mas uma pessoa que estará a atuar, peço mesmo que cumpram esta regra, que não vão para os supermercados roubar, roubar, aqui aspas, a sambarcar-se. Querem saber que este ano existia? Não sei, sou a única, mas desde que o coronavírus começou cá em Portugal que eu descobri que este ano existia. Não vão para os supermercados fazer isso, tomem as vossas precauções, se tiverem mesmo que sair, por exemplo, a minha mãe tem mesmo que ir para o trabalho, lavem as mãos muitas vezes, desinfetem tudo, 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 o que o máximo que vocês poderem fazer por vocês e pelos outros é mesmo muito importante, porque vocês vivem em comunidade, não vivem sozinhos e é muito importante lembrarem-se disso, ok? Eu venho-vos dar, então, algumas dicas. Eu tenho aqui o meu caderninho normal, onde eu escrevi as dicas que eu vos queria dar e algumas são dicas que eu me lembrei, outras são dicas que eu também fui buscando também ao Sistema Nacional de Saúde, às recomendações de outros sítios, etc. E simplesmente juntei-as neste vídeo para quem quiser, pronto, vê-las todas. Então, a primeira dica é vocês, de certa maneira, não mudarem muito a vossa rotina, ou seja, ao não mudarem a vossa rotina, vocês não vão cair naquela bola de neve de, ah, eu não vou fazer isto, depois já não vou fazer isto, depois já não vou fazer isto. Por exemplo, se eu tinha aulas das 2h30 até às 8h10, o que eu vou fazer é, eu levanto-me mais tarde, pronto, eu levanto-me relativamente tarde, às 11h, hoje por acaso fiz exercício, que já é o que eu vou falar a seguir, almoço, não sei o que, durante a tal de estudo, faço aquilo que é suposto fazer durante as aulas, vou jantar e como antes a seguir ao jantar, vou novamente estudar. Se vocês não tinham esta rotina, têm outra rotina diferente e eu só vos peço que vocês não deixem essa rotina completamente de lado, porque o vosso cérebro está muito habituado a fazer aquilo de uma certa maneira e é mesmo muito importante para vocês se sentirem mais saudáveis e se sentirem mais produtivos, que vocês continuem a tentar fazer o máximo dessa rotina que possam fazer em casa, porque eu sei que não é completamente possível fazê-lo estando em casa, mas vocês vão reparar que se tornam uma coisa mais saudável e vocês não vão ficar simplesmente a procrastinar quase todos os dias e pronto, eu sinto, estas são, as dicas que eu vos estou a dar são coisas que eu sinto que me ajudam a estar aqui, por isso é que também vos estou a dar a vocês, não é? A segunda dica vem em conjunto daquilo que eu disse antes, que é, vistam-se, arranjem-se, maquilhem-se, penteem-se, o que vocês quiserem como se fossem sair? Acreditem que, não sei se é para todas as pessoas, mas para mim é um ritual, eu tenho um ritual de manhã e ter esse ritual, incluindo arranjar-me, ajuda-me a melhorar a minha autoestima, ajuda o meu cérebro a perceber que eu, pronto, de certa maneira estou a me arranjar, estou a fazer a rotina, estou como se fosse a ir para a rua, estou a meter o meu cérebro num modo de trabalho e não num modo sempre de estar em casa, eu penso que isso ajuda-me muito, eu não sei se ajuda toda a gente, mas já está, o que eu vos estou a dizer é tudo aquilo que eu acho que me ajuda a mim e poderá-vos ajudar a vocês, mas eu acho mesmo muito importante, é assim, eu não maquido, mas eu sempre gostei muito de me vestir, adoro roupa, como vocês sabem, e é um gosto enorme e hoje foi a primeira vez que fiz isso e estou a montar diferença, diferença na minha, como é que eu ia dizer, nos meus sentimentos, na minha forma de estar, estou mais ou menos disposta e por isso queria dizer-vos para vocês experimentarem, se acharem que funciona, se não funciona, fica a vossa encargo. A terceira dica é fazerem exercício, eu sei que muita gente está habituada a correr, a ir ao ginásio, eu por exemplo ando nas filhanas, a ir dançar, etc, etc, mas é mesmo muito importante vocês não deixarem de fazer exercício, até porque como vocês sabem, o exercício liberta hormonas que são muito positivas para a vossa pele, para o vosso corpo e até para o vosso próprio humor, de certa maneira nós ficamos muito mais bem dispostos quando o nosso corpo fica um pouco caçado ou teve a trabalhar aqueles certos músculos, por isso eu aconselho a que vocês continuam a fazer exercício e eu sei que pode ser difícil fazer o vosso próprio plano em casa, mas por isso mesmo existem várias opções, por exemplo, eu sei que o fitness set acho que tem uma rapariga no Instagram que ela acho que tem duas aulas de manhã e duas aulas acho que é ao final da tarde, às sete e tal e uma são às nove e tal dez, não é bem? e eu sei também das lives, que eu hoje fiz exercício das lives da Helena Coelho e do namorado dela, do Paulo, que é uma iniciativa muito boa e eu acho que vale a pena partilhar e tem sempre aquelas pessoas no YouTube que são dedicadas a esses treinos, a esses exercícios que eu acho que também vale muito a pena vocês seguirem se quiserem algo mais específico, se quiserem trabalhar algo, pronto, mais de certa maneira e, pronto, esta aqui é a minha dica três. A quatro é vocês arrumarem a vossa casa, a vossa roupa, as coisas que vocês normalmente não arrumam ou têm coisas para ver, por exemplo, em questões de roupa, têm muita roupa no armário, eu acho que até muitos youtubers têm estado a fazer isso, que é destralhar, entre aspas, a roupa que têm, podem fazer isso e se tiverem assim mesmo muita roupa, ocupa-vos logo assim uma tarde inteira, podem arrumar a vossa casa também e ver o que é que acham que gostam, se continuam a gostar de decoração, se não gostam da decoração, o que é que poderão fazer quando deixarem com ele, fazer planos de decoração, há tanta coisa que vocês podem fazer e o é um facto, quando vocês arrumam as coisas, de certa maneira estão também a arrumar o vosso cérebro, a vossa cabeça e não estão só a pensar, eu estou em casa, eu estou em casa, não posso sair, oh meu Deus, oh meu Deus, não sei o que, pronto. A dica sim que eu tenho para vocês é vocês aproveitarem este tempo para se autoconstruírem e de certa maneira autoconhecerem-se e fazerem coisas novas e o que eu quero dizer com coisas novas é, olhem, é pegar naquele instrumento musical que vocês têm em casa, que não tocam há muito tempo, vão lá, experimentem, é escrever, ler, desenhar outra vez, cozinhar, aprender a cozinhar, devia ser esta dica para mim, fazer aquelas coisas que vocês se calhar sempre quiseram explorar, por exemplo, costura, não sei, agora lembrei-me, mas que sempre diziam que não tinham tempo e agora podem organizar-se de modo a ter esse tempo. Eu acho mesmo muito importante vocês, principalmente as pessoas que não conseguem manter a rotina do seu trabalho ou têm mais tempo do dia, gastarem, não é bem gastar, outra parte do tempo do dia a fazer coisas novas e a enriquecer o vosso cérebro, que eu acho que é sempre muito importante. Eu acho mesmo que ajuda bastante, tipo, a vocês não estarem a pensar só no facto de eu estou em casa e além disso, estão a aprender coisas novas, que eu acho que é sempre uma coisa que é ótima, pelo menos na minha perspectiva e porque não tentar, não é verdade? Em relação à 6, é uma coisa que eu queria vir pedir aqui, é para vocês tentarem, já que, olha, é relacionado com a dica anterior, mas tem outras coisas, tentarem apoiar os artistas, os músicos, aquelas pessoas que vivem muito do público, estão neste momento a criar várias iniciativas para, sei lá, verem as revistas online, verem as canções dele, que eles dão mini concertos, por exemplo, acho que hoje a partir das 5 horas, por exemplo, temos a Bárbara Tino, que temos várias artistas, tipo, eu só me estou a lembrar agora dela porque eu sei que é hoje, mas há muitos, há meia e meia hora e é online e é grátis, vocês vão lá apoiá-los e uma maneira também de apoiar é, se calhar, comprarem mais, tipo, os CDs deles online, não quero que ninguém vá a supermercados, nem a sítio nenhum, em casa, se não, basta, se calhar, irem dar o vosso apoio lá, mostrar que gostam deles, que gostam da música deles, conhecer músicas novas, conhecer artistas novos, pintura, design, tanta coisa que há para fazer que nós, às vezes, quando estamos a trabalhar ou quando estamos a estudar, não damos atenção a essas coisas e, por que não aproveitar agora e, ao mesmo tempo, estamos a fazer uma boa ação e estamos a apoiar aqueles que mais precisam de nós, porque somos realmente o público que eles tenham. Em relação às 7, é mais relacionado com o Covid, porque, apesar de, eu quero que vocês compreendam isto, porque eu acho que é muito difícil nós perdermos um equilíbrio numa situação destas e, por isso, eu queria mesmo pedir-vos para vocês irem ver notícias, mas, principalmente, da RTP1 e da SIC, mas, ainda mais, da OMS, da OMS, a DGS, todos aqueles órgãos que são fininos e que dão informação a sério, para que vocês vão atualizando a vossa informação todos os dias. não é toda a hora, porque não vos faz bem estarem a saber as coisas a toda a hora sobre o vírus. Chegam ao final do dia ou de manhã. Manhã não aconselho muito, porque começaram logo o dia, mas, no final do dia, vão fazer um check-up às notícias e ver o que é que aconteceu, se há alguma coisa de novo, se há coisas novas que se têm de ligar, se não, etc, etc. aconselho-me mesmo a fazer isso para vocês manterem o vosso cérebro atualizado, mas não atualizarem mais e não ligarem a notícias falsas, por amor de Deus. Notícias que sejam do vosso Facebook, do vosso amigo do cão, do vosso não sei eu onde, de alguém a dizer, tipo, um áudio inteiro, tipo, caguem nisso e peço desculpa pela expressão, mas tudo aquilo que nós menos precisamos numa situação destas é desses áudios e dessas coisas que não servem para nada, a não ser alarmar as pessoas. E se vocês não confiam nas autoridades que estão à frente das coisas, então nunca vão confiar em nada. Portanto, é viver em um dia de cada vez e nem ver nas notícias e ver como ocorre. E se alguém vos manda alguma notícia que não seja num sítio que vocês, que seja fininho, vocês simplesmente fazem, apagam e esquecem, apagam e esquecem, porque não vale a pena, acreditem quando eu vos digo que não vale a pena e é muito fácil vocês ficarem alarmados, principalmente em casa e entrarem em ansiedade e em pânico com coisas dessas que às vezes as pessoas fazem de propósito para que isso aconteça. E o que nós mais precisamos agora é de paz e de calma e de amor próprio e de amor aos outros, não é de egoísmos, nem de pânico, nem de nada dessas coisas. Portanto, é mesmo calma e informem-se como deve ser. É mesmo para vocês, isto é um resumo de todas as dicas, mas aproveitem para descansar a sério. A sério e quando eu digo a sério é vocês olharem para vocês próprios, sentirem o amor dos outros, o vosso próprio amor e pensarem que, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar esta situação? Não é uma situação fácil, não é. Não é uma situação boa, não é. Mas o que é que eu posso fazer para torná-la melhor? Para torná-la em meu benefício. E isso é muito importante que vocês vejam as coisas pelo lado positivo e eu sei que eu própria às vezes sou muito um ver o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Mas nestas situações é tão fácil nós ficarmos preocupados, extra preocupados, porque é normal estarmos preocupados, que é mesmo importante vocês aproveitarem o vosso descanso e aproveitem para fazer várias coisas que eu já vos defino dito e além disso vão vendo os filmes, vão vendo umas séries, vão vendo uns aninhos, porque não, porque é isso. Eu posso vos deixar também uma lista dos últimos filmes e séries que eu tenho visto. Eu vou sempre ver muito ao longo do ano, esteja em quarentena ou não, é uma coisa que eu sempre gostei muito, que é de manter de certa maneira o meu cinema atualizado, por assim dizer. Mas eu posso vos deixar alguns filmes que aconselho, mas se vocês quiserem saber também algumas séries ou filmes ou outras coisas, podem sempre seguir-me no People, que eu hei de fazer um vídeo sobre isso, como puder, que é lá que eu deixo muitas das minhas recomendações. E pronto, eu espero que tenham gostado do vídeo, eu sei que hoje estou um bocadinho mais enérgica. É verdade, também foi o primeiro dia que eu me sinto mais feliz e menos irritada, porque tenho-me sentido um bocadinho inútil em casa, sabendo eu que já podia ajudar em algumas coisas nos hospitais e com as pessoas que precisam estando em casa sinto-me inútil, mas sei perfeitamente que estou a ajudar, simplesmente pelo facto de estar em casa e não estar a partilhar o vírus, por assim dizer. E já estou melhor com essa situação, porque eu até nem sou uma pessoa que não gosto de estar sozinha, até é possível bastante na minha companhia, mas o facto de às vezes nos sentimos inúteis ajudar que nos irritemos mais vezes, mas já estou melhor, é isso que importa, pronto. Espero mesmo que tenham gostado do vídeo, espero que seja útil, partilhem-me com os vossos amigos, caso não saibam estas dicas, caso saibam, é sempre bom partilhar uma vibe de amor e de amizade, quem sabe. Bom, sigam-me no Instagram, que eu vou sempre lá deixando várias coisas, das coisas que até eu falei durante o vídeo. E mais, subscrevam o canal, levem-te ao like e até à próxima, Crazies! Muitos beijinhos!